Lembra-te, Senhor Lembra-te, Senhor Lembra-te Lembra-te, Senhor Do teu mar Vim 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 Esquece os meus pecados Esquece, Senhor Esquece, Senhor Eu te entoro, ó Santo Deus Eu te entoro, ó Santo Deus Eu te entoro, eu te entoro, ó Santo Deus Eu te entoro Te lembre-te, Senhor Lembra-te, Senhor Lembra-te, lembra-te, Senhor Do Teu amado, infinito Lembra-te, Senhor Lembra-te, Senhor Lembra-te, lembra-te, Senhor Do Teu amado, só Do Teu amado, infinito Esquece os meus pecados Esquece, Senhor Eu Te imploro Santo Deus Eu Te imploro 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 Obrigado.